Ele tá um pouco deprimido. O senhor bem que podia contar uma daquelas histórias da África para distrair o nosso paciente. Hein, tio Barnabé? Conta. Uma história? É, tio Barnabé, a lenda do jabuti. Eu adoro essa história. Conta aí, tio Barnabé, conta. Tá, tá bom. Eu vou contar. Essa história é uma história de Madagascar. Era uma vez. Um beija-flor, bonito, bonito, que estava voando perto do mar, numa praia. Uma tartaruga, que gostava de novidades, foi até a beira do mar, curiosa com o passarinho. Ela contou que sempre viveu no mar, mas que queria conhecer a terra e seus habitantes. O beija-flor disse que isso era fácil e ele mesmo ia ser o guia do passeio. partiram para o interior da terra. A tartaruga ia olhando tudo, curiosa. Mas os pés da bichinha começaram a doer. Toda hora, ela parava e reclamava de dor. O beija-flor riu da tartaruga, mas resolveu ajudar. Diz que, na verdade, ele não era um passarinho. Era um feiticeiro. Ela não acreditou. Mas o beija-flor fez uma mágica e transformou os pés da tartaruga em mata de jabuti. Eles continuaram o passeio. Até que, sem querer, o beija-flor fez cocô em cima do casco da tartaruga, que ficou furiosa e xingou o passarinho de porco. O beija-flor ficou zangado e foi embora, voando para longe e deixando a tartaruga sozinha. A tartaruga não conseguiu achar o caminho de volta para o mar. Desde esse dia, os jabutis vivem na terra querendo achar o caminho de volta para o mar. E hoje, existe tartaruga no mar e jabuti na terra. Toda vez que eu escuto uma história da África, eu me emociono. Eu acho que é porque meus parentes são de lá, né? Eu achei essa história uma bobagem. Se eu fosse a tartaruga, eu usava as minhas botas de sete léguas e, ó, voltava para o mar. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, que conte outra. Não é, Quindim? Bom, eu vou embora que eu tenho muita coisa que fazer. Pode ir, tio Barnabé. E obrigado. Eu vou continuar aqui com meu amigo Polegar.